Especialmente para Londrina, eu cheguei para trabalhar uma abertura do show aqui, com frases minhas que eu distribuí para os músicos para eles improvisarem. Nós vamos fazer uma abertura bem legal e outras coisas que eu preparei. E estou voltando agora à carga com várias coisas que eu tinha registradas em disquetes, que eu tinha desse teclado, que era disquete na época. Estou recuperando tudo de novo, estou trabalhando e agora eu tenho, assim, não tem desculpa para não fazer, entendeu? Eu tenho que lançar uma porra de um material, um disco novo, que eu não aguento mais falar em corredor polonês, cara. Não quero mais saber disso. Não quero relançar, não quero fazer mais nada. Eu quero gravar coisa nova. Eu preparei, eu fiquei fazendo o show com o Itamari e com o Arrigo, depois eu me desliguei de Itamari, me desliguei do Arrigo. A gente foi para a Alemanha, fiquei um tempo estudando lá também. E lá eu fiquei, fui para a Colônia, fiquei na música Rochulo de Colônia lá. Fiquei uns três meses estudando lá no departamento de Percussão Eludita e tal. Aí o Arrigo me chamou para vir para cá fazer o Tubarões. Fiz tubarões, fizemos o lançamento de tubarões no Sesc Pompeia. Fiquei um tempo, aí comecei a ficar meio... Eu estava querendo, não estava mais, não era mais a minha. Porque a minha não era fazer esse tipo de música meio bécala, instrumental, assim, né? O meu núcleo era mais essa ideia do Clara com o Itamari tocando baixo, eu tocando bateria, eu tinha mais essa coisa na cabeça. Eu queria formar uma banda assim, entendeu? Então eu peguei uma música que a gente tocava quando a gente estava em Eldorado, que era eu, o Arrigo Itamar, que era o Tô Tenso. A gente compôs isso aí na década de 70, 75 ali, a gente tocava muito essa música. E essa música foi a primeira música que eu comecei a preparar para fazer a minha linguagem musical. E fiquei muito tempo trabalhando nela. E aí eu comecei a pegar mais coisas, comecei a fazer mais coisas, compondo. Aí entrou uma ideia de fazer uma ópera, que era o João Bobo e as Bonecas Infláveis. E a gente começou a trabalhar em cima disso. Eu comecei a preparar as músicas também junto com o Arrigo. Eu cheguei a compor, isso fora do trabalho do Arrigo, né? Do Tubarões. A gente chegou a compor o Pesadelo, né? Eu compus com o Arrigo. Eu estou um do lado do outro lá no piano, comecei a fazer a frase, é uma série do Recafônica. Comecei a me fazer, escolhi as notas e tal. E comecei a me tocar, a preparar a base do baixo, né? Pen, rom, pen, rom, pen, rom, no teclado. E aí comecei a me preparar, mas acabou não dando certo também. O João Bobo. E aí eu peguei, fui pegando essas coisas e fui montando para o meu trabalho, entendeu? Então eu peguei lá, eu estou tenso, eu peguei o pesadelo, coisas que eu tinha feito ali e tal. Fui pegando coisa nova. Eu fiz o pregador naquela época, maldito. Fui saindo um pouco, fui juntando coisas. Aí depois comecei a preparar alguma coisa, comecei a fazer apresentações com o nome Paulo Patife, band, né? O nome que eu tinha dado para o meu primeiro grupo. Apresentando o João Bobo e as Monecas de Inflávio. Eu começava a fazer em cima desses trechos que não deu certo de músicas que eu cheguei a compor. E aí fui, fui, fui indo, tive várias formações e aí chegou aqui num ponto que eu falei assim, não, não é isso que eu quero. Preciso fazer várias músicas, preciso fazer um disco. E aí consegui preparar seis, sete músicas que eu tinha. E preparei uma outra formação, comecei a preparar os músicos, né? Fiquei um ano e meio preparando, passando a ideia para os músicos, os músicos não entendiam nada desse tipo de música que eu fazia. Tive que fazer um preparo muito sério. E aí consegui, chegou num ponto que eu falei, tá bom, vamos gravar. E eu fui para o estúdio lá em São Paulo, que era do Rogério do Prá. E aí eu consegui, eu peguei uma produção independente. Eu peguei algumas grana lá com um outro pessoal para pagar o estúdio e fiz o meu primeiro disco, que é o Patif Band. Que eles chamam de Patifim. E aí eu comecei a fazer apresentações no Lira Paulistana. E nesse momento eu estava tendo aquele movimento punk lá, punk rock, que eu não tinha ligação nenhuma com esse pessoal. Meu negócio era música instrumental, eu tinha essa pegada que era da música atonal que eu fazia, né? Meio com rock, que era o que eu fazia com o Itamar e com o Arrigo. Tinha essa informação que eu tinha, mas não era punk, não tinha nada a ver com punk. Mas eu o levava meio para o Harry Rock. E o Clemente, o pessoal dos Inocentes, foram ver o som, né? Acharam legal o nome, Paulo Patif Band, é o nome punk, né? E os caras gostaram, né? Aí eles foram ver, foram conversar comigo. Falei, porra, cara, não sei o que, você tem que ouvir, não sei o que, tem que ouvir, não sei o que, tem que ouvir Death Kennedy. Falaram o nome de um monte de banda, falei, não tem a menor ideia. Eu comecei a conversar com os caras e me entrosei com esse pessoal. E aí o pessoal, o Khan, que era o técnico de luz lá, de som, do Lira, sabia, me via, eu pegando baixo e tocar, eu falei assim, olha, o Paulinho toca baixo, cara, por que vocês me chamam ele para tocar? Falei assim, porra do caralho, vamos lá nos convidados para tocar, entrei nos Inocentes. Fiquei um ano tocando nos Inocentes. Aí eu peguei coisas da maneira do punk rock, entendeu? Por exemplo, a palhetada para baixo, sabe essas coisas assim? De guitarra, cheguei a tocar, pegava, o Clemente falava, é tudo assim, não sei o que, né? E aí eu tinha também o meu trabalho com a Patife, estava tocando nos Inocentes e da Patife. Aí comecei a dar um outro toque, dar uma outra pegada. Eu ainda não tinha gravado, não tinha gravado o primeiro disco nessa época. Tudo isso é antes do Patifinho, né? Aí eu tive esse contato, aí eu coloquei essa informação que eu peguei, né? No meio do caminho assim, e passei todas essas técnicas, né? Para o baixista, para o guitarrista, para o baterista. Deu uma outra cara o som. E aí gravamos, aí começou a ter um resultado na mídia, né? O pessoal começou a receber, fizemos assessoria legal, mandava para os músicos. E os críticos da época, que eram os críticos que estavam começando a emergir a história do rock, né? O novo, a nova sáfrica do rock paulista, tal. Lá em Brasília estava pintando o rock também, no Rio de Janeiro, né? E tinha o rock paulista, só que esse rock paulista eu não entrei nessa onda. Porque eu era mais o punk ali, o pessoal que era mais, né? Eu andava mais com os punk rock de periferia ali, ratos, o cólera, né? Esse pessoal, do que aquele rock paulista que era... Nessa ebulição toda, a gente foi fazer uma entrevista na rádio. Eu peguei, eu deixei um rolinho lá da gravação do Patifinho, né? O meu primeiro disco. Por exemplo, escuta aí e tal, deixei, né? E a gente já tinha lançado lá em São Paulo, né? Aí passou um tempo, né? Aí os caras me ligaram lá, alguém que entrou em contato com algum músico da banda e falou assim, olha, cara, a Rádio Fluminense está tocando uma música de vocês aí, né? Eu falei, é, é, está tocando aqui, como eles colocaram como vinheta. Eu falei assim, é, o tal de você não tem escolha. Aí eles falam, Rádio Fluminense. Aí a Rádio Fluminense começou a tocar as músicas de Tijolinho, Totenso, Curador Maldito e pegou no Rio, né? Começou a tocar e chegou a entrar na classificação dele das 10 mais lá, entendeu? Aí a W.A. ficou de olho, chamou o Peninha, falou assim, olha, vai lá falar com o pessoal. Aí vai lá conversar com o Peninha e me procurou. Peninha Smith. É, lá em São Paulo, né? Aí eu falo, ó, tô querendo levar você, a W.A. está gravando várias bandas. Aí eu levei o Peninha, porque eu estava preparando para o corredor polonês, eu já tinha preparado o corredor, a música Tito, eu estava preparando o Chapeãozinho Vermelho, eu já estava com várias músicas prontas, e tinha as músicas que eu, do, 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 do disco Patifin, porque eu estava colocando junto, porque eu queria fazer um LP, o Patifin tinha escrito em LP. O Peninha chegou para mim e falou assim, olha, se você preparar mais duas músicas, a gente vai fazer um LP, né? Eu tinha oito músicas. Eu falei assim, tá bom, eu tenho mais duas músicas, cara, eu tenho um que eu não terminei, LP, o Ben, e tem uma que eu quero pegar, que é o Vida de Operário, de uma banda. Se despedir entre cinco e meia, não, puta pegada louca pra caralho. Putas são doidas, elas são excomungadas, elas não são muito loucos. E esses caras eram todos alunos da USP, todos assim, eles ficavam morando no CRUSP, e ficavam fazendo o curso, mudavam pra curso pra continuar morando no CRUSP. Então, eles fizeram músicos, né? E aí, eu tive contato com eles, né? Logo depois que eu lancei meu primeiro disco, os caras também iam nos shows. E aí, eles mostraram as músicas, né? E eu gostei muito dessa música. Eu falei assim, olha, vou pegar essa música, só quero fazer uma outra versão, o Peninha. E aí, eu preparei com... Na época, não existia ainda a música sertaneja. Não tinha. Eu queria fazer uma coisa meio brega, mais caipira, mais urbana. Entendeu? Aí, eu falei pra ele, cara, eu vou fazer uma coisa assim, com base, meio guitarra, baixo, bateria, mas eu quero uma sanfona. Eu falei, eu tenho carinho que toque sanfona. Eu também quero que toque uma viola, né? Não, mas eu tenho. Aí, porra, ele chamou o Toninho Ferragut, pra tocar sanfona. E lançamos o Corredor, o Corredor Polonês. E também foi muito bem aceito, pra crítica da época, essa crítica especializada aí, do lançamento, fiz uma outra formação. E aí, fui tocando e fui indo. Fomos indo e estamos aqui em Londrina agora. Então, a última vez que eu estive aqui foi em 2013, com um trio que era o Fábio Gouveia, que era um excelente músico, tem um trabalho próprio de composição. Ele era um cara que dava aula lá na conservatória de Tatuí, professor. E é o Felipe Brizola, que também dava aula de contrabaixo. e o Elvis Toledo, que está comigo aqui. O Paulo Braga, que toca com a Rigo, que está aqui comigo, também comecei a tocar comigo há uns 10 anos, que ele está comigo. Comecei a tocar comigo em uma formação bem antiga. O Gustavo Boni, que vai tocar comigo, que é a outra formação, também é bem antigo, é música antiga. Só que ele foi estudar na Europa também e voltou agora e está tocando comigo de novo. Aí eu tenho a mais recente aquisição, que é o Arthur Sardinha, que é o cara mais novinho, que esse é o quinto show dele. O Gustavo Boni